Mais uma do Novo Trabalho Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E num passeio de tarde, cara, entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção Me manter bem fechada as portas do seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E num passeio de tarde, cara, entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção Me manter bem fechada as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu fui eu Que te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Com duas horas, baby, pra te ver chegar Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Produção Arranjo Chimbinha Manda Caliça O talento inesgotável de Joelma Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E num passeio de tarde, cara, entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção Me manter bem fechada as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu fui eu Que te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Com duas horas, baby, pra te ver chegar Que te espero como um sonho Que te espero como um sonho Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Que te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Com duas horas, baby, pra te ver chegar Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver